Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no nosso quadro, o Raio Fizz. Para quem ainda não conhece, o Raio Fizz, assim como o Raio X, tem o intuito de analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário, apresentando pontos de destaque e pontos de atenção para te auxiliar quando do seu investimento. Aqui vale ressaltar que, embora eu seja um analista CNPI, certificado pela PMEC, que eu poderia realizar indicações, recomendações para vocês, esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação ou indicação. Neste vídeo vamos falar de AFHI, um fundo de CRI puro-sangue da AF Invest, que embora seja um fundo de pequeno e médio porte frente aos principais pares do mercado, é um ativo que tem chamado bastante a atenção dos investidores, especialmente por realizar novas emissões de cotas com custos zeros, pagos integralmente pela gestora, além do seu histórico de distribuições, bem como pela qualidade média do seu portfólio. Então a gente vai tratar esses pontos mais adiante. E antes de entrarmos aqui nos pontos de atenção e os pontos de destaque do fundo, vale exercer um raciocínio para a gente entender como que é possível que a gestão consiga fazer com que o fundo cresça sem repassar esses custos de distribuição para os investidores. Então para a gente fazer esse exercício aqui, vale entender qual que é o patrimônio líquido do fundo, qual que é a sua taxa de administração e a sua taxa de gestão. Então a taxa consolidada de administração e gestão é de 1% ao ano. Quando a gente exclui os custos para administração, custos com escrituração e custódia, por exemplo, o que sobra para a AF Invest é 0,8% ao ano. Então, fazendo uma estimativa hoje do que seriam as despesas operacionais do fundo, basta simplesmente a gente multiplicar o patrimônio líquido pela taxa de administração. E o que seria de receita para a AF Invest no ano seria 80% desse valor aqui, 0,8% ao ano do patrimônio líquido. Então, se a gente dividir por 12, a receita mensal seria em torno de 300 mil reais. Então, na última emissão que o fundo realizou, ele teve como objetivo captar 120 milhões de cotas. Então, nesse cenário de captação de 120 milhões, a receita adicional para a gestora seria de 960 mil reais, quase 1 milhão de reais, e 80 mil por mês. Só que a gente tem que entender que captou apenas um percentual desse valor. Foi captado de 53,5 milhões. A receita incremental para a FHE foi de 428 mil e uma receita mensal de 36 mil reais. E quando a gente avalia os custos básicos de uma emissão, como não tem custo de distribuição, a própria AF Invest é a coordenadora líder e realiza uma nova emissão para os atuais cotistas e investidores profissionais, uma oferta nos modos antigos daquela oferta restrita, então os custos da emissão são os custos mais básicos, como assessores legais, as taxas da B3, taxas da CVM e eventuais custos de marketing. E como a primeira emissão foi IPO e eles teve esse custo de distribuição, a partir da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta emissão, a gestora arcou com os próprios custos de distribuição. Ela pagou com todos os custos da oferta. Então, com o tempo, ela foi adquirindo uma expertise e reduzindo esses custos ao longo do tempo. Quando a gente avalia, isso aqui são exemplos para a gente entender como que seriam os custos básicos de uma emissão. Então, se a gente ver aqui nessa emissão, não vou falar nomes, são só exemplos. Aqui tem o custo da B3, são três custos diferentes, taxa de análise da oferta pública e liquidação, taxa de liquidação da B3 fixa e a parte variável. Tem os custos da CVM, custos da BIMA, outras despesas, enfim. Então, vai variar quando a gente vai avaliando todas essas tabelas de custos que podem ser observadas no prospecto, tanto o prospecto preliminar quanto o definitivo, você consegue visualizar quais são os custos das emissões. Então, avaliando o histórico dessas emissões, a gente entende que algo entre 200 e 500 mil é o custo básico ali para o fundo realizar uma nova emissão. Então, pensando numa média aí, a gente pode, a efeitos de cálculo, trazer o custo de 300 mil em uma nova emissão. É um exemplo prático só para a gente ter uma dimensão do que seria o payback para a F-Invest. Então, se o custo é 300 mil e ela vai, nessa última emissão, ela teve um incremento de 36 mil por mês, então, em oito meses, ela teria o payback. Então, daqui a oito meses, essa emissão teria se pago completamente. E, a partir daí, seriam receitas adicionais para a própria gestora. Só que, se você avaliar o patrimônio líquido do fundo hoje, ele automaticamente já gera esse pagamento em um mês. Se a captação fosse integral, quase quatro meses seriam necessários para fazer esse pagamento. Então, é um exercício bacana para entender como que a gestora está conseguindo realizar novas emissões dentro da própria casa. Ela sacrifica ali um pouco das receitas no começo para que, no futuro, ela tenha maior receitas. Então, ela opta por um crescimento sustentável, abrindo mão de receitas agora no curto prazo, mas ela traz um alinhamento de interesses com os cotistas e acaba gerando um círculo virtuoso, uma bola de neve do bem. Então, é bacana a gente observar essa questão. Trazendo os principais pontos de destaque do fundo, o primeiro ponto de destaque que a gente pode trazer é que, hoje, a FHI tem um portfólio puro sangue em CRIs, ou seja, ele não tem nenhuma alocação em outras classes de investimentos em imobiliários, e com risco levemente moderado. Então, ele varia ali entre um high grade e até um moderado. Então, a gente pode colocar ele, classificar ele como middle risk. E também possui um portfólio com composição mista entre CDI e PCA, como a gente pode observar aqui nessa tabela, nessa tabela aqui. Hoje, 66,5% está em PCA mais 8,3%, 25% está em CDI mais 4,3%, e tem ali um percentual em caixa para realizar novas aquisições. Vale pontuar aqui o histórico da gestão. Ela sempre buscou navegar entre os ciclos imobiliários e o econômicos para poder direcionar as melhores oportunidades ali, tanto entre CDI e PCA, até como fundos imobiliários também. Além disso, essa posição em CDI minimiza essa volatilidade das variações inflacionárias, além de fornecer um rendimento mais previsível e mais robusto para o fundo nesses últimos anos, em função dos juros, a taxa Selic está na casa de dois dígitos. Além disso, a gente pode pontuar que o portfólio, como o segundo ponto de destaque, a gente pode trazer que atualmente o portfólio está bastante diversificado, possui bons nomes de devedores, vários fundos imobiliários possuem operações aqui, por exemplo, o Zazavit, o GGRC, o VISC, o MAU-11, o TRXF. Então, quando o fundo imobiliário toma uma dívida de um outro fundo imobiliário, eu vejo como uma dívida bastante defensiva, uma operação bastante high-grade, porque ele carrega ali muitos outros cotistas e uma percepção para o mercado como um todo. Então, é importante que o fundo devedor consiga arcar com essa dívida para se manter com uma boa percepção no mercado. Um outro ponto de destaque que a gente pode trazer desrespeito à comunicação da gestora, se você entrar no site de RI da FHI, você pode observar todos esses itens aqui e, particularmente, o que eu gosto de observar são as operações. Você pode observar todas essas operações na vírgula aqui, por exemplo, vamos entrar nessa Acreditas, por exemplo. Então, olhando aqui na Acreditas, por exemplo, a gente consegue ver vários indicadores bacanas, como qual é a taxa de aquisição dessa operação, qual é a periodicidade da remuneração e amortização, qual é o laço daquela operação e, principalmente, avaliar quais são as garantias daquela operação. Então, você pode navegar e, se você tiver bastante interesse de observar as outras operações, eu sugiro até o FATN, também outro fundo imobiliário. Então, é legal de você observar quais são as operações do portfólio e quais são as garantias também. Então, o quarto ponto de destaque que a gente pode trazer aqui diz respeito ao custo operacional do fundo. A taxa de administração, como eu pontuei, é de 1% ao ano, não tem taxa de performance e, quando a gente avalia a relação de despesas com receitas em 2024, a gente encontra uma relação de 8,6%, que está dentro da relação que a gente entende como adequada, que é de 8% a 12%. Então, está próxima à banda inferior, um nível bastante atraente, mostrando a eficiência do fundo, não só nas emissões também, mas na parte operacional. como o quinto ponto de destaque que o fundo superou as principais referências do mercado até, inclusive, o IPCA mais 6. Como o sexto ponto de destaque, o fundo não tem hoje operações compromissadas, ou seja, ele não possui alavancagem em seu portfólio. Então, como o sétimo ponto de destaque, a gestão, reforçando aqui a sua comunicação, traz as suas reservas acumuladas, tanto as reservas acumuladas, quanto a inflação retida, que está acroada ali nas operações de IPCA, que pode ser liberada à medida que tem amortizações, vendas ou pré-pagamentos. E, por fim, o último ponto de destaque que a gente pode trazer é que a gestão busca ser bastante ativa, tanto nas aquisições, quanto nas vendas, tanto para trazer lucros adicionais para o fundo, trazer essa previsibilidade, linearização dos rendimentos, ou mesmo para fazer um aumento gradativo das taxas da carteira. Se você olhar o histórico do fundo, há um ano, dois anos atrás, era IPCA mais 7, alguma coisinha. Hoje está IPCA mais 8 e 13. Então, evidencia esse trabalho de reciclagem da gestão. Agora, entrando aqui nos pontos de atenção, o que eu posso pontuar como primeiro ponto de atenção é que, embora a gestão tenha essa boa comunicação em seus materiais, eu acho que seria legal ela trazer um guidance de distribuição, apresentando ali banda inferior e superior, até porque, como a gente apresentou, ela traz as reservas acumuladas e a gente consegue projetar ali no curto prazo, claro, com uma pequena variação, as variações do IPCA. Então, ela teria condições de dar um range, não precisa cravar na pedra o valor, mas dando um range para os cotistas traria um pouco mais de previsibilidade. O segundo ponto de atenção que a gente pode trazer diz respeito nessa manutenção, verificar se a gestão vai manter os custos sendo pagos pela... os custos das emissões sendo pagos pela gestora ou se novas emissões virão com custos compartilhados com os investidores em geral. Até para que isso não seria de todo ruim, por exemplo. Hoje o fundo tem 440 milhões de reais. se por acaso ela queira fazer uma oferta restrita com outro distribuidor que potencializa ali a captação, mas trazendo ali um custo aceitável, 1%, 1,5%, acho que seria bacana. E aí ele traz uma captação mais volumosa, 200, 300, 400 milhões, ele tem muito mais espaço para fazer outras emissões do futuro arcando com os custos da emissão, além de trazer mais um terceiro ponto de atenção, verificar essa força da gestão, ratificar essa força da gestão na esteira de originação e estruturação de novos ativos. Então se ela conseguisse fazer uma captação mais robusta, a gente conseguiria evidenciar, verificar primeiro se ela vai manter em outras emissões custos sendo pagos pela gestora e também verificar essa força comercial de originação de novos ativos, que vale lembrar que historicamente a FHI, a AF Invest, conseguiu realizar alocações bastante céleres, tanto que essa última emissão só sobrou um percentual ali no caixa para novas alocações. Um outro ponto de atenção que vale monitorar que eu gostaria de ver é essa manutenção da reciclagem, trazendo ganho de capital e adquirindo novos ativos com taxas mais robustas, fazendo esse crescimento gradativo da taxa média ponderada da carteira, isso principalmente pelo patamar de juros hoje das NTNBs. então para a gente finalizar aqui acho que vale trazer um ponto de observação, não é nenhum ponto de atenção nenhum ponto de destaque, é um ponto de observação mesmo. O fundo tem entregue rendimentos bastante robustos nos últimos meses, então a gente é importante observar qual que é a motivação que tem possibilitado isso. Claro que tem um portfólio hoje com as obrigações em dia é um portfólio ali na média entre high grade e moderado como eu pontuei pode ser classificado como middle risk mas hoje ele tem 25% do portfólio dele em CDI e isso acaba dando maior previsibilidade e um rendimento mais robusto aos investidores. Então outro ponto de observação que vale trazer é que o fato de hoje o FHI não ter cotas de outros fundos imobiliários na carteira permitiu que o fundo não sofresse tantas variações na sua cota patrimonial em função da marcação ao mercado daqueles ativos. Vale lembrar que no passado ele teve alguns fundos imobiliários e nada impede que ele possa ter fundos imobiliários no futuro isso pela própria estratégia que é definida pelo time de gestão. Então eles buscam navegar os ciclos imobiliários e econômicos tentando realizar aquisições e movimentações como eles entendem que seria o melhor momento naquele período. Então eles foram bastante assertivos até o momento realizando aquisições em IPCA com taxas mais robustas trazendo também um portfólio e uma parcela do portfólio em CDI trazendo essa previsibilidade na renda e isso não impede que no futuro ele possa direcionar mais IPCA até se a gente tiver um período de inflação um pouco maior ou mesmo querer aumentar também em CDI caso a gestão perceba que realmente no curto médio prazo a tendência é que a taxa de juros suba. isso vai depender de como o mercado vai comportar no curto médio prazo não estou aqui para falar de macroeconomia mas trazer um ponto de observação do fundo então esse ponto de observação reforça essa importância de permitir que a gestão realize movimentos realize de fato a sua gestão ativa do portfólio para posicionar a carteira do fundo à medida que existem os ciclos imobiliários e econômicos bom pessoal espero que tenham gostado desse vídeo de RFHI espero que também estejam gostando desse novo quadro que trouxemos para vocês o Raio Fizz peço que deixem nos comentários o ticket que vocês gostariam que eu trouxesse numa outra edição o fundo imobiliário que vocês gostariam que eu analisasse trouxesse os pontos de destaque de atenção aqui para vocês inclusive feedback são super bem-vindos vale destacar que hoje a gente atendendo os feedback de vocês trouxemos uma nova câmera e um microfone novo para o Pedro Henrique e gostaria que vocês reforçassem se ficou bom o áudio o vídeo reiterando aqui que os feedback são super bem-vindos curta o vídeo compartilhe com seus colegas investidores para que essa mensagem chegue a outras pessoas um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí Amém.